Cara, e você estava me dizendo aí que vieram dois jogadores norte-americanos para cá, foi isso? Isso, Gerald Jones e Gabriel Chambers, eles estão aqui para disputar essa taça 9 de julho, né? Vocês estão disputando agora a taça 9 de julho? Isso, vai até dia 18 de dezembro se a gente chegar nas finais, né? O ano passado nós fomos campeões desse campeonato e nós estamos defendendo aí esse título. Pô, que legal, parabéns! E também estamos disputando a Liga Nacional, que é uma Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente está numa chave muito difícil, onde dia 23 faremos um jogo decisivo para ver qual time vai classificar. Muito bem, o Abílio está aí, cadê o Abílio? O Abílio é o tradutor? Isso, o Abílio é o tradutor, torcedor do New York Giants, espera eu passar para ele aqui. Senta aí, o Abílio, chega mais aí, cara, você que é o tradutor, a gente precisa muito de você. Eu imagino, não é a primeira pessoa que fala isso. Tudo bom, Abílio? Tudo bem, e vocês? Tudo bem, seja bem-vindo aqui na fraternidade. Agradeço. Você é de Leme, cara? Sou de Leme, nascido e criado. Do Leme. Do Leme não, de Leme. Do Leme. Nem do Leme. Do Leme. Nossos amigos remenses, nossas amigas. Cadê a caravana de Leme? Eee! Poxa vida. Adoro Leme. Apresenta, apresenta a rapaziada aí pra gente. E fala pra esse cara que é a vontade aqui. Come on. Now you're gonna introduce yourself to the audience. Oi. Boa noite, tudo bem? Eu sou Jaron, eu sou americano, eu sou gringo, eu sou jogador, futebol americano, Leme lizards. Aê! Fala, Fabiano, o que ele está mais gostando aqui no Brasil, Abílio? Pergunta pra ele aí. O que você gosta mais aqui no Brasil, no Brasil? Para a mulher. Ah, sim, moinho, muito bem. Fala pra ele chegar mais próximo do microfone, pra ele não assustar com o tamanho do microfone. Fala pra ele, não assusta, porque o microfone é grande. Não, não, meu não, uh, scared, just, uh, meu, meu, uh, português, hum, so, uh. Eu estou nervoso porque do meu português. Ó, Fabiano, você pode traduzir pra gente, viu? Não, ele está falando em português, eu preciso tradução. Não, ele falou assim, ele não está com medo, é que o inglês, o português, ele está meio mais ou menos. Mas ele tem, né? Ok, ok, ok. That's better, meu Lord. Há quanto tempo você está por aqui, amigão? For how long? Uh, mil? Eu, I've been here since julei, this is my second year, this year I've been here since julei, this is my second year in Brazil. Before that, I was in João Pessoa. Ah, então? Você tem que ser em Pessoa, né? Sim, sim. Ele está aqui desde julho, aqui em Leme, mas antes ele estava em João Pessoa, ele jogou em João Pessoa também. E ele vai ficar até dezembro aqui e depois volta? Você fica até dezembro e depois volta pra casa? Você fica até dezembro? Sim. Eu fico até dezembro. Talvez mais tempo para fazer um viajamento para Rio ou algo. Ele falou que ele vai ficar até dezembro aqui. E depois, talvez, antes de voltar pra casa, ele faça uma viagem. Talvez pro Rio. Lógico. Sempre aqui. E dá comida? Você dá comida brasileira? Agora vamos para a comida. Oh, comida muito bem. Eu come muito, muito. Eu gosto... Churrasco. Churrasco? Churrasco. Drink it! Meu presidente, Sr. Frango, Bruno. Mãe, coca muito, muito bem. Ele falou que a mãe do Bruno, que é o presidente, cozinha muito bem. Ele tá sendo bem tratado aqui. Sr. Frango. Sr. Frango, né? Você tem a palavra de Sr. Frango? Mr. Frango. Mr. Frango. Mr. Frango. O nome do Bruno, é Sr. Frango. Sr. Frango. E a feijoada? Você já comeu a feijoada? Oh, não, feijoada. Não, não. Não, feijoada. Não, ah, leite. Coz, ah, um... Feijoada não tem nada a ver com leite, Anto? Coz do gas. Feijoada com leite deve fazer mal, hein? Gas. Vem... Esse é o Jerome. Gabriel, que é o outro? Take your seat. Eu quero saber quanto ele pesa. Viu Ivan? Eu quero saber quanto ele pesa. O peso dele. O cara é enorme. Você já me viu aqui? Caralho! Be bem-vindo. Caralho! Opa! Gabriel Chambers. O que é isso? O que é isso? Seja bem-vindo aqui, amigão. Seja bem-vindo aqui no nosso programa, nesse humilde programa. Thanks for having me tonight here. Uh, I really appreciate it. Uh, what else? O que é isso? Fala, Bilio. Ele tá agradecendo pra estar aqui essa noite. Aí ele perguntou o que mais. Entendo. Entendo. Já foi no seu barriga? Já foi no seu barriga? Ah, já foi no seu barriga. Gostou do sertanejo? Pergunta se ele gosta do sertanejo. Barriga. Gostou do sertanejo? Oh, senhor, senhor, senhor. Muito legal. Qual música ele gosta do sertanejo? Uh, sertanejo, uh, sertanejo. Uh, sertanejo, uh, sertanejo. Mas hoje tem seu barriga também. Quanto ano tá fazendo, Bilio? Quanto ano tá fazendo? 25. Parabéns, cara, parabéns. Escapou do 24. Sobreviveu ao 24. Fala pra eles ficarem pro carnaval, que eles vão gostar bastante. Vai embora de semana. Quilos, por favor. Um, 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 quilos. Um, um, um? Cento e onze quilos. Cento e onze quilos. Tem quanto de altura? Quilo? Quilos. Quilo altura. Ah, eu tenho seis metros. Ele tem cento e onze. Cento e onze metros. E, em, em, metros, eu acho que é um cento e, um, eitete. Não, 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 eitete. Eitete e seis centenas. Não, não, eitete. Eitete e seis centenas. Eitete e seis centenas. Eitete. Eitete. Ah, um e oitenta e oito. Ele tem oitenta e oito de altura e cento e onze quilos. Tá pesadinho, menino. Jogar americano, futebol americano. É. Muito bem. Pra você que tá ligando raro, estamos recebendo o pessoal de Leme. Do time de futebol americano do clube de campo em Pírio. Tem dois norte-americanos que vieram aqui pro Brasil. Vão ficar até dezembro. Estamos disputando o campeonato. Estamos recebendo também o Abílio, que é o tradutor lá de Leme City. Trabalha como tradutor há quanto tempo, Abílio? É, na verdade, eu sou professor de português. Me pegaram aqui do nada pra ser intérprete e tradutor. Você tá dando aula em português lá em Leme? Não, não, não. De inglês mesmo. De inglês mesmo. De inglês eu dou aula faz uns dez anos. E aí pegaram você. Ajuda a gente! Não pegaram eu, não. Precisamos muito de você. Pediram a minha ajuda. Me desespero. Me desespero. Fala com o Carlos que tem uma banda. Pessoal fica à vontade aí. Follow me. Banda Siga-me. Follow me. Vocês vão se apresentar no dia 22 no Fan Music. Com a banda Siga-me. A música é Sou do Interior. Sou do Interior. É que foi classificada pro Fan Music. Vocês já participaram de quantas edições do Fan Music? Essa é a terceira consecutiva que a gente é classificado. Essa é a terceira. São todas eliminatórias. Exatamente. Vocês foram em quais cidades para participar do Fan Music? Fomos em Mojiguassu. Mojiguassu, uma etapa. Ano passado fomos em Piracicaba. Teve o show do Lucas Lucro. Aham. E esse ano agora vamos pro CPM. É uma semifinal? Não. É uma classificatória. É uma classificatória ainda. Tem quarta, semifinal. E é bacana o Fan Music. São cinco bandas que vão se apresentar? Isso. São cinco? É muito massa. É muito legal, né? Cada banda se apresenta. É bem bacana isso, Pedrinho. Cada banda se apresenta com duas músicas. Uma é Esquenta e a outra tá valendo. Um dos jurados é o Kid Vinil. É um festival do Ministério da Cultura e tal. Lei Rouanet. E é bem bacana. Bem, 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 bem legal. Viaja ao Brasil e a MacDance é uma parceria com o pessoal aí do Fan Music. E vocês vão participar lá. Vamos participar de duas músicas, né? A primeira vai ser um cover que não vai entrar pra classificatória. A primeira, como eu tava dizendo, para o Pedrinho aqui é um Esquenta. E a segunda que tá valendo. E a segunda é que vale pra... Qual vai ser o Esquenta pra vocês entrarem assim e se soltarem? É Caio no Swing. Caio no Swing. Exatamente. E depois entra com a música Sol do Interior. Sol do Interior daí é a nossa. É a sexta faixa aqui. Olha Caio. Exatamente. É bem bacana. É bem bacana. Banda, siga-me aqui no programa extremo. Daqui a pouquinho tá me volta. Daqui a pouquinho tem mais Pedrinho e Eliseu batendo papo com a gente. E a rapaziada do futebol americano lá do clube de campo em Pino de Leme. Tirar uma foto dessa galera aí. Fica do lado dele. Fica do lado dele. Fica do lado da foto. Por favor, fica do lado dele. Por favor, por favor. Não quero. Não quero. 111,88kg. Que forte. Isso. Você tiveram que ver o foco dele, né? E o Brasil não vê. É rápido. Ô Mery. O Lucas Mery da TV. Ele vê você. Não, não. Não, ele é adversário. Ah. Ele ganhou de nós. Avisa ele. Porque eu falei esse vídeo de Leme. Ele é daquilo. É, eu fui numa entrevista no programa dele, da TV. E aí eu vi uma foto. Como você joga isso e tal. E aí ele entrou. Aí eu achei que ia ficar aí. Eu vi. O que ele falou? Pera, ele joga no último primeiro. Ah. Eu nunca consigo entender. Eu. Eu tenho que ganhar de território. Se eu pensar assim, olha. Estratégico. Eles tem que ganhar de território. Tem 4 ativos pra mudar de jardim. Mas é pra partir. Não, não, não. Não, não. É. Eu sou. Eu sou. Eu amo. Eu amo. Meu, meu marido. Eu amo. É bem da hora, né? O Rafa, eu acho que tem que jogar com ele, hein? Só, 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 tomadinho. O Rafa, eu acho que tem que jogar com ele. O Jero, o Bruno, que era a academia, ele não estava por isso com ele, levantou o Bruno em três vezes. O Bruno, que foi a academia, ele não estava por isso com ele, levantou o Bruno em três vezes. E o pessoal, eu peço o Bruno. Eu acho que é um bom dia, mas eu não fico a treina dessa situação. Eu não fico a treina, mas eu não fico a treina. Você entende o futebol no mercado? Não? 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 Você gosta de um futebol? Acho bonito, mas não entendo nada. Eu consigo... Você fala inglês? Nada. Não. 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 Eu tenho um bom dia hoje. Vem aqui hoje. Ele é assim. Ele chega no mercado, os caras que você fala, que ele é desse jeito. Ele olha para a pessoa, se você fala inglês. Mas eu viajo só na missa. Eu tive em Verga, eu sabia que tinha uma água. Aí, no lugar da minha cara, eu ia na missa. A gente fica em Vergonha. Ah, eu jurava, eu tava no lugar do lado. Aí, eu ia vergonha. Você daí, eu não falava. Porinhão. 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 Mas, né? Porque ele tá... Mas é vergonha, né? Eu também. Zero. E eu também. Zero. Não, não. Eu só falo aqui. Mas quem é o treinador fala. É o treinador. Fiquei caro. Fiquei caro. Fiquei caro. Fiquei caro. Ele gosta de uma amiga, então. Isso, pode ser. Se você quiser é quieto. Isso aqui. Imagina. É ele é quesado. 25 anos, dois? Não. Charles Watts... O olde aí. E o 30. E o 30. E o 30. Ele é o mais velho. Ele é o final do Muglet. Ele é o 30. E o 30? É o 30. A idade de Crystal O mesmo é com o Silvio Santos A Gabi quem sabe A Gabi, né Gabi Mas você se vai brincar para marcar ela? Zagueira, posso ser zagueira? A bonita chamada a mulher? A bonita chamada a mulher E você conhece aquela rapaziada? Na verdade, cara, eu trabalho como fisioterapeuta Então, eu cuido dos jogadores quando aparece alguma lesão Pô, que bacana E sempre tem lesão Então, a gente é bastante requisitado Eu lembro de você na Unifian, é isso? Exatamente. Em Anguera Educacional. Faz tempo. Faz um tempo, óbvio. Faz um tempo. Faz tempo. Faz tempo. A Gabi também faz mais ainda, né, Gabi? Faz tempo. Faz mais ainda. Eu sou do sítio. Quando você estudava em Lema, você era do sítio ainda? Não, eu já tinha mudado. E a Gabi ali no ano. Do sítio, São Bento. Carcanhar Vermelho. Carcanhar Vermelho. É, nós somos amigas de infância, assim. Vagamente. Tem uma diferencinha, mas... do mesmo sítio ali, da vizinha de Circa. Vizinha de Circa. Viu? Ivan, eu queria perguntar para os meninos se eles estão pegando as mulherada aqui em Leme, como é que tá? Tradutor. Eu tô tentando falar com ele, mas ele vai ser muito bom. Não sabe se é drink, viu? Deixa eu ver, é a única coisa que você vai falar. O que é as mulheres? O que é as mulheres? O que é as mulheres? Olha o tamanho dele. Posso fumar o seu cabelo? Não. Os caras querem fumar o cabelo. Posso fumar o seu cabelo? Hoje é sexta-feira, pronto. Posso fumar o seu cabelo? É um tapa no cabelo. Posso fumar o seu cabelo? Say hello, America. Hi. Qual que é o seu? Hello, America. Kisses Trump. Gabi. Kisses Hillary. Estamos no Facebook. Gabi, o rádio ainda não tem imagem. Ah, tem que explicar para o pessoal que nós estamos ao vivo no Facebook do moço. Do Jerron. Kisses Hillary. Jerron. Faz a pergunta para os caras de novo. Eu gostaria de saber se vocês estão pegando muito a mulherada. O que é as mulheres? O que é as mulheres? O que é as mulheres? Não se você gosta ou não. Ou se você está jogando muito. Mulheres aqui muito bonitas. Muito lindas. Essa não é a questão. Ele queria saber se você está jogando. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Boa pessoa... Eu... Eu... Eu não sei, eu não sei. Ele está fazendo o meu enchan dele, Fio Jabá. Ele é uma boa pessoa, viu, mulherada? Você não sabe. Vamos na casa das primas. Você pode fazer uma pergunta para ele? Pode perguntar se ele já se enganou, achando que está pegando a mulher, está pegando o homem. Ai, 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 ai. Você se confundiu em algum momento e você pensou que era uma garota e aí você descobriu que era uma garota e aí você descobriu que era uma garota. Não sei, não sei. No caminho aqui, nós passamos por alguma coisa e... Sim, lá em Leme, na verdade foi aqui em Araras, nós passamos lá e tinha algumas pessoas que ele confundiu, na verdade. Mas não pegou. Não, não. As famosas mulheres cavaletes. Mulheres com algo a mais. É, no dia de hoje você tem que falar direito. É, tem um problema, é frio de mão junto. Então, você responde, hein, Gabriel? Come on. Ele tem vergonha. Eu vou aniversário aqui. Respira a sua pergunta. Ok. Ou se você está escorrendo muitas mulheres aqui em Araras. No Raw. Sim, Gabriel, sim. Ele está só vivendo a vida dele aqui no Brasil, entendeu? Muito bem. Não, lá, lá, lá. Ele prefiro não comentar, né? Estamos recebendo um pessoal do clube americano lá de Leme. Que legal. Que legal. Então, pessoal investe, pessoal ajuda nessa área. Investe. É, são mais de 12. Eu não vou lembrar de todos, mas as indústrias de Leme, as fábricas, as empresas, todas ajudam. E, assim, lembrando de dois, em particular, a Ilume Materiais Elétricos. Um beijo para a Ilume! A Ilume Materiais Elétricos foi quem contratou o Gabriel Gabriel Chambers pro time. E a Rimadi foi quem contratou o Jaron Jones. Ou seja, vieram através dos patrocinadores. Sim, 100% através dos patrocinadores. E são os primeiros que vêm de lá pra cá? É, nos outros anos, nós trouxemos italianos. Italianos. Isso, em 2014, nós trouxemos o Luca Bellora. A Itália é uma força no futebol? A Itália é uma força no futebol americano. Ela é muito forte na Europa. E o ano passado, nós trouxemos o William Palin e o Elia Viviani. Também italianos. Muito bem. É verdade que o campo de vocês lá de Leme, lá, é um dos melhores do Brasil? Vem time de todo lugar aqui pra jogar? É, na verdade, o campo do Clube de Campo Impírio é o único do Brasil de futebol americano oficial. É o único do Brasil de futebol de campo oficial? É o único campo oficial do Brasil pra modalidade de futebol americano. Pra modalidade de futebol americano, é o único? O único. Então todo mundo vai jogar lá em Leme, né? É, normalmente, assim, jogos de play-offs, finais, sempre é feito em Leme. Muito bem, rapaziada, do clube de futebol americano de Leme. Fala, Gabi. Esse lance do patrocínio é muito importante, né? E você falou da Ilume, mais 11 empresas. A Ilume também esteve com a gente na festa do peão. Sim, exatamente. E eu vejo, eles dão um super valor, uma super força pro pessoal. Pode falar. Aproveita e faz um jabá aqui, né? Agradecer o pessoal. Pode falar todos, por favor. Acho que tem que divulgar quem ajuda. Olha, todos os patrocinadores são... Rimadi, Casa Suplemento Xtreme, KG Esportes, Hamburgueria do Barão aqui de Araras, Farmais, a Farmácia do Chico, Ferro Nobre, Dreams Burgers de Leme, Papelaria André, Moto Leme, NF Service, Paddock OutCenter, Embaleme, Leme Cor, Leme Armazém Gerais e Lume Materiais Elétricos, Anima Luca, Agência Ilha, Clínica 29, GAT e Oase Engenharia Informática. Rapaziada, que ajuda vocês? E o maior de todos, o Clube de Campo Impírio, que é o maior... O time é do clube, né? Quantas pessoas fazem parte do elenco? 48. 48 jogadores? 48 jogadores. Como é que é o treinamento de vocês? É dividido por setores. Você é o presidente, você joga também? Jogo. O presidente joga, cara. A bola é dele. Se eu não jogar, ninguém joga. E lembrando que domingo, a gente tem jogo às 10 horas da manhã contra a equipe do Jabuticabal Defenders, valendo pela Taça 9 de Julho. No Clube de Campo Impírio, a entrada é um quilo de alimento não perecível para não sócios. Qual horário? 10 horas da manhã. 10 da manhã. Vamos, Ivan. Uma entrada é só uma entrada, um quilo de alimento não perecível. Bacana, um bom programa, né? O povo vai assistir. Como é que é isso? Como é que é? O pessoal interage, participa. Como é que é isso? Sim. Agora, nos últimos anos, a cidade adotou o futebol americano, o time de Leme. E a gente tem público ali, a média de público de 2 mil, 2 mil pessoas, 800. Depende. É esporádico. Não é sempre que dá 2 mil pessoas. Às vezes dá menos, mas... Sério? A gente tá conseguindo manter uma média boa de público. Que bacana, cara. E o próximo, então, com o programa de vocês é domingo, 10 da manhã. Domingo, 10 da manhã. E a entrada é um quilo de alimento não perecível. Não perecível. Dependentes químicos. Muito bem. Mais alguma coisa que eu não perguntei que você queira falar a respeito desse time? Que eu acho bem bacana. Aliás, parabéns, tá? Pelo trabalho. Futebol americano é um esporte bem legal. Começando engatinhando aqui no Brasil, né? Em todos os lugares. E ter um time aqui em Leme é muito legal. Quem sabe o Pedro Eliseu coloca o time aqui em Araras. Araras Brux. Quem sabe. Bacana. Parabéns, cara. Muito obrigado, Ivan. E assim, fica aí o convite e o agradecimento. O convite pra quem quiser ir assistir domingo às 10 horas. Eu vou. Vamos, Ivan. Vamos. Será que você acorda às 10? Às 9? Eu acordo. Eu quero conhecer. Eu quero entender. Ele tava tentando me explicar. Eu fico vendo a TV. Não entendo nada. Vejo um povo correr atrás do outro. Vamos lá, Silvio Santos. Vamos. Vamos lá. Vamos no meu voice voice. Vamos lá. Combinado. Espero vocês lá. A gente faz uma foto legal. Legal. E acabando o jogo, a gente vai tomar um chope. Vamos tomar um chope por conta do Abilho. Por conta do Abilho é muito bom. Porque é professora. Salve em palmas a todos vocês. É. Muito obrigado. Mais alguma coisa a acrescentar aí, pessoal? Mais alguma coisa? Muito obrigado ao Bruno, presidente do time. Queria saber se tem uma altura e peso pra jogar isso. Altura e peso. Quem pode responder? Tem uma altura e peso? Tipo assim, ó. O Silvio Santos, o Carlos, não consegue jogar, né? Olha, o futebol americano, além de ser um esporte que mais cresce no Brasil, ele é o esporte mais democrático. A gente tem jogador lá de 16 anos e até 42 anos de idade. E peso, a gente tem jogador de 50 quilos e jogador até de 130 quilos. É, vai ficar complicado. Um cara de 50 com um cara de 100. Vai ser meio complicado, né? Aquela piada do Tomatinho, né? Não é? Muito bem aí, cabezinha. Cadê? Corre lá! O Bruno, obrigado aí. O Abilho, agradece a rapaziada aí também. Pode agradecer a todo mundo. Obrigado. Obrigado. O Abilho lembrando, então, o Shopping nosso domingo é por conta do Abilho. Muito obrigado, Brasil. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. O Abilho, você que ganha bem, você é professor. Eu sei que você ganha bem. Já que você dá aula, você é professor. Deve ganhar muito, você vai pagar o Shopping então. Ah, vamos pagar agora então. Obrigado pela presença, Miguel. Valeu, valeu, obrigado. Salve de palmas, rapaziada. Valeu! O time de futebol americano lá no Clube de Campo Impírio. Daqui a pouquinho tamo de volta. Fala um negócio pra mim. Pois dá um. Eu tava ouvindo a vinheta. O que que vai ter sertanejo aí? Que eu vi um monte de cantor, piracicaba, o quê? Castaneja. Castaneja, mês que vem. Vesteja. Oi? Vesteja. Exatamente. Depois eu te conto. Quer saber? Eu tava ouvindo aqui. Será que sertaneja? Não. Você quer um sertanejo? O prefeito tá falando que ela. Quer um sertanejo? Eu vou tocar um sertanejo. Você vai me desvacacer. Tchau. Boa! Sertanejo de qualidade para o prefeito. Ramones! 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 Tchau. 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 Tchau.